Sara, nós estamos aqui com um projeto muito, muito bonito, não é verdade? Que é o Amor Próprio, que é um spa que você criou. Tem sensivelmente dois anos, ou seja, é um projeto bem recente, na verdade é um bebezinho ainda, é uma coisa muito especial para si. E nós vamos falar disto, mas o curioso deste projeto é que não é uma área onde você se formou, é daquilo que inicialmente fazia a sua profissão, não é verdade? Você estava ligada à área da tecnologia, não é assim? Está, ainda está. Está, está ligada. Sim, exato, eu tirei a formação em gestão e sistemas de informação, portanto está ligado com a área da tecnológica e trabalho nisso já há mais de 10 anos, sensivelmente, continuo ainda, mas pronto, mas depois aliada aí senti a necessidade de criar outro projeto mais na área do bem-estar e pronto, e após algumas formações, workshops, algumas buscas, consegui encontrar realmente sentido nas massagens e pronto, e daí então dei todo um empurrão para criar esta marca. E porquê que achou a necessidade de criar este, o amor próprio? Ok, relativamente a mim mesma, era a necessidade de estar em contato com a pessoa, e depois de acordo também com a minha experiência pessoal e daquilo que muitas pessoas procuravam por mim em termos de suporte emocional, suporte de resolução de problemas, o que fosse, senti que conseguia se calhar levar isso para fora, mas noutra vertente, portanto, numa vertente mais de bem-estar de saúde física e mental, que isso é possível por intermédio das massagens e tratamentos de bem-estar. E pronto, e depois nesse caso surgiu então o amor próprio, porque é essencial amarmos-nos, para conseguirmos cuidar de nós, e então senti que a marca e o nome da marca faria todo o sentido e fazia um bom método para esta questão de saúde e bem-estar. Mas é ao domicílio, que é uma coisa que não é muito usual, ou raramente, não é? No mercado ainda é uma coisa muito nova, muito recente. Sim, foi isso mesmo que também me fez levar até a casa das pessoas, porque existe muito pouca oferta, e a oferta que existe tem custos relativamente altos, e aquilo que eu quis foi tentar encontrar, de facto, a possibilidade de todas as pessoas terem acesso a uma sessão de bem-estar, ou várias, a um custo muito mais acessível também, e poderem usufruir disso em casa. Até mesmo para pessoas que tenham mais dificuldade na sua deslocação, ou em termos mesmo de locomoção, poderem de facto aceder dentro de casa a um momento relaxante, ou terapêutico também, o que for. Espetáculo, mas o curioso deste projeto, o Amor Próprio, é que ele foi, criou-se em 2019, ou seja, como nós falámos, dois aninhos, e foi logo na altura em que surgiu a pandemia. Isto já estava a caminhar, já estava em andamento, antes de surgir a pandemia. Depois, de repente, por causa disto do Covid-19, foi o que toda a gente sabe o que está a passar, não sentiu receios? Como foi lidar com a entrada da pandemia logo na altura em que isto tinha começado a andar? Não, e curiosamente foi precisamente na pandemia que o Amor Próprio teve uma maior procura. Muito curioso. Eu senti que, de facto, as pessoas estando mais em casa sentiam a necessidade de talvez desligarem um pouco e terem acesso a coisas, portanto, a algo que seja diferente do habitual, não é? E daí terem-me encontrado e terem, de facto, procurado, e o Amor Próprio cresceu agora em pandemia, completamente. Não tive esse receio porque sempre levei a cabo todas as condições de higiene e todas as restrições inerentes a isso, tanto que, mesmo em pleno confinamento, pandemia, consegui sempre trabalhar em domicílios e sempre correu tudo bem e nunca houve qualquer problema relativamente a isso. Mas já tinha feito alguns destes serviços em domicílio antes da pandemia atingir? Correto. Você sentiu que, depois que isto veio, as pessoas, no geral, estavam um bocadinho mais cabisbaixas, estavam mais estressadas? Qual foi a sua impressão? Sim, sim. Ou seja, fazendo a comparação, senti que as pessoas necessitavam... Porque, lá está, desvendo só aqui um pouco, o facto de eu ir a casa acaba por haver também uma partilha por parte da pessoa. Ou seja, acaba por ser uma espécie de escape e uma partilha daquilo que sentem e do que não sentem, de como é que está a vida, como é que não está, o teletrabalho, que é uma chatice e estão sempre muito em casa, etc, etc. Portanto, acaba por ser um dois em um. Encontram, de facto, aquela abertura e espaço para partilharem comigo o que sentem e, ao mesmo tempo, terem, de facto, depois acesso ao serviço que solicitaram. E foi isso que eu senti, de facto, das pessoas muito mais em baixo e fiquei bastante surpreendida por a procura ter sido maior, porque, apesar dos apesares e dos riscos e etc, acho que também acabei sempre por levar a cabo alguma segurança por parte das pessoas e, pronto, e daí também terem-me chamado muito mais do que em 2019. Uma coisa que é importante salientar aqui no programa, que é muito interessante, é que a Sara não tinha um estabelecimento e depois é que começou a fazer a prestação deste serviço só domicílio, antes até foi pelo contrário. Começou com o ideal de primeiro fazer nas casas das pessoas, não é verdade? E agora é que já tem o seu próprio estabelecimento, não é? Que é uma coisa que normalmente pensamos, não, primeiro tem o seu estabelecimento, depois é que vou à casa dos outros. Mas não, já foi uma outra abordagem e, graças a Deus, está a correr tudo muito bem. Hoje tem um estabelecimento aonde? Tem um estabelecimento em Famões, em Odivelas, muito perto da conhecida Colinas do Cruzeiro, em Odivelas, fica acessivelmente a 5 minutos. O Do Strada também fica muito perto do Strada Shopping. Ainda não abriu, portanto foi agora tudo muito recente, mas o esperado é que abra em Abril. E pronto, isto para também ganhar maior visibilidade e poder também dar oportunidade a outras pessoas que já tive muitos contactos em que as pessoas encontram um momento de relaxamento e preferem o fazer fora de casa. Pelas razões inerentes a cada um. Há muitos clientes que já me perguntaram se tinha espaço. E com base nisso também senti, ok, vamos então criar uma segunda oportunidade e para além dos domicílios haver também o espaço físico, que é de atendimento exclusivo. Ou seja, aquele espaço é só o único e exclusivo daquela pessoa naquele momento. Portanto, só uma pessoa acede a um determinado serviço que pretenda e aquele momento é só dela. Portanto, o espaço pode circular à vontade, é só dela. Ela tem muito mais privacidade assim, também desse jeito. E também a Sara consegue atender o cliente, porque neste momento é só a Sara, e consegue atender muito mais eficazmente. Sim, sim. Porque é importante mesmo a pessoa se deslocar para ir ao sítio, porque às vezes o facto de, por exemplo, se a pessoa já trabalha em teletrabalho, se acaba por fazer tudo em casa, embora a gente esteja a desconfinar aos bocadinhos, a conta gotas, mas se a pessoa pode se deslocar para ir ao sítio, só aí já acaba por relaxar um bocadinho, porque já sai um bocadinho ali do ambiente, não é? E isso é maravilhoso. Sim, sim. As massagens são espetaculares. Eu sou adepta de massagens também. Mas também é bom porque há sempre aquelas pessoas que passam a vida a viajar, não é verdade? Elas só querem ficar em casa e precisavam de uma massagem. Então isto é mesmo ideal para isso. Exato. Para os dois. Agora, o que deve ser, digo eu, nada relaxante, deve ser para a Sara, porque por um lado tem o trabalho todo informático, não é verdade? E depois tem este trabalho de saúde, de cuidar das pessoas, de relaxamento, esses tratamentos todos. Como é que é gerir isto? Tem que ter uma balança muito bem equilibrada, penso eu, não é? Sim, sim. Há dias que não são fáceis. Eu também tento equilibrar a agenda de forma a que consiga ter uma qualidade de vida minimamente estável, até porque fui mamã recentemente. Ah, parabéns. Que bom, parabéns. Obrigada. Portanto, ele vai fazer um ano. É tão informática. Massagens e mamãe. Ah, que espetáculo. São três trabalhos. Lourenço. Lourenço. Bem. Pronto, e no fundo, de facto, tenho uma boa equipa por trás, em termos familiares também, que me permitem, de facto, continuar com este projeto. Mas pronto, mas tento equilibrar, sem dúvida alguma, a agenda, de forma a que tenha dias e tempo de qualidade com a família. E pronto. E, portanto, vai sendo gerível, sim. E quem corre por hoje não cansa. Não cansa, não é. A Sara tem, no seu spa, vários tipos de massagens. Certo. Tem o relaxamento, as terapêuticas, as orientais. Depois tem outra que nós também já vamos falar, mas pode-nos falar um bocadinho acerca de cada uma delas, de relaxamento, terapêuticas e de orientais. Sim. Eu coloquei as três temas principais, digamos assim. Depois, dentro de cada um, existem as massagens mais específicas. Portanto, nas de relaxamento, nós temos a massagem do corpo inteiro. Depois temos focado só para costas e ombros, para quem queira somente essa zona. Focado também para o rosto e cor-cabeludo. Existem muitas clientes que adoram só a parte do rosto e cor-cabeludo. Depois temos algo mais redirecionado para os dias de verão, que é a massagem revigorante, que é com óleos mais frescos, para dar uma sensação de frescura. Temos a aromaterapia, que é com óleos essenciais. Cada pessoa pode escolher o óleo essencial, que é o que é necessário, sob a minha orientação. E depois temos com os óleos quentes, que para o inverno é muito bom. Em termos terapêuticos, é mais focado no alívio da tensão e dor muscular. Portanto, são massagens com manipulações muito mais intensas e profundas. Magoam ligeiramente. Depois também consoante a tolerância e a dor de cada um. Mas é precisamente para conseguir tirar, de facto, as contraturas, aliviar alguns nódulos, etc. Muitas vezes utiliza a eletroterapia nas massagens terapêuticas, precisamente para que seja mais invasivo e consiga chegar mais facilmente e rapidamente ao resultado. Aí as terapêuticas são compostas pela terapêutica corpo inteiro, em que eu depois posso me focar eventualmente numa zona específica, que seja mais chata para o cliente. Depois a massagem terapêutica específica costas e ombros. Pernas mais leves, que é diferente da drenagem linfática, mas as pernas mais leves utilizam também óleos frescos, portanto, mais para o desinchaço e para o alívio, de qualquer incómodo que possa haver. E a massagem pré-mamã. Portanto, todas as mulheres grávidas, a partir do terceiro mês de gestação, podem e devem fazer a massagem. Se o médico assim também o permitir. O permitir, exato. Depois temos as orientais, que neste momento é só com pindas chinesas. As pindas chinesas são com tecido de linho, em que têm o conteúdo de sais minerais, ervas medicinais e algumas especiarias, em que vão ao vapor, ficam quentes, e depois são utilizadas ao longo da massagem e dão um bem-estar geral com os cheiros e com o facto também de a pele absorver essas ervas medicinais. Mas acaba por a pessoa encontrar ali um equilíbrio de bem-estar muito bom. Portanto, acabou de ouvir, não foi? Portanto, já estou a imaginar. Já me sinto que está a achar. É, não é? Vou sair desse lado a pensar qual é a massagem que eu vou pedir à Sara. Mas ela não tem só isto, ela tem mais coisas. Mas só isto já deu para pensar, não é verdade? É verdade. Muito bom. Eu acho que a gente, a nossa convidada, ela trouxe um vídeo aqui para o nosso programa. E vamos ver este vídeo que ela trouxe. O vídeo é acerca de quê? O vídeo é um vídeo promocional, que faz de uma forma muito resumida os serviços que atualmente o amor próprio tem, e onde já contei também a morada das instalações. Das instalações, quando voltaram em febril. E pronto, e todos os contactos associados ao amor próprio. Então pronto, vamos ver este vídeozinho aqui da nossa convidada, da Sara, não esta Sara, o outro. E voltamos já. E voltamos já. E voltamos já. E voltamos já. Espetáculo. É verdade. Nós até estávamos aqui a comentar com a Sara Falcão, se podia fazer em estúdio também, não sei só em casa. Fazíamos já aqui uma samba para as nossas produtoras também, que elas estavam aqui a olhar e pensar, ai meu Deus, que eu precisava de uma massagem agora. Há aqui uma coisa que eu queria falar, que era a massagem para os mais pequenos. Sim, também estou curioso com isso. Viu essa necessidade? Porque geralmente nós ouvimos falar das massagens para os bebês, não é? Que já é normal ouvir-se, não é? Mas para a outra faixa etária da criança mesmo, não é muito usual ouvir-se as massagens para eles. Viu essa necessidade também? Sim, sim. Principalmente porque existe muito o rótulo de que crianças, mais as crianças, os jovens nem tanto, mas as crianças, há de certeza que não gostam de massagem, ou não têm paciência para fazer massagem, ou etc, etc. Mas na verdade se calhar nunca colocaram essa hipótese à criança. Porque a criança também precisa de relaxar. Sim, sem dúvida alguma.